Paixão 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 Opor 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 Ocorrer 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 Comprimento 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 Manter 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 Maravilhoso 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 Significativo 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 Método 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Negativo 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 Paixão Paixão Opor Opor Ocorrer Ocorrer Comprimento Comprimento Manter Manter Maravilhoso Significativo Significativo Método Método Nas proximidades Nas proximidades Negativo Negativo Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Ocasião 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 Tosse 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 Ofendir Ofendir Oferta 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 Oponente 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 Resultado 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 Dekoc 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 Participar 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 Hoje em dia Hoje em dia Ocasião Ocasião Tosse Tosse Ofender Ofender Oferta Oferta Oponente Oponente Resultado Resultado Pacote Pacote Participar Participar Desaporte Desaporte Colar 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 Poluição Polição Polição Poluição Polição Positivo 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 Pursuir 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 Grávida 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 Evita 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 Anterior 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 Princípio Princípio Proiz 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 Proibir 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 Colar Colar Poluição Positivo Positivo Pessuir Pessuir Grávida Grávida Evita Evita Anterior Anterior Princípio Proibir 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 Providenciar 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 Tenir 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 Compra 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 Raramente 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 Perceber 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 Recuperar 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 Substituir 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 Pedido Pedido Responder-se Providenciar Providenciar Penir Compre 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 Raramente Perceber Perceber Recuperar Recuperar Substituir Pedido Pedido Responder 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 Proveja Proveja Venho 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 C Embed C ago Lil Sobre, acima, 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 atrás, atrás, atrás. Aceita, 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 aviante, aviante. Aviante, aviante. Quase. 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 Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Já. 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 Venho. Venho. Carpinteiro. Carpinteiro. Sobre. Sobre. Acima. Acima. Atrás. 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 Aceita. Aceita. Aviante. Aviante. Quase. Quase. Ao longo. Ao longo. Já. Já. Mastigás. 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 Escalar 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 Comum 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 Diário 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 Discutir 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 Durante 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 Esforço 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 Elementar 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 Excelente 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 Experiência 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 Mastigar 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 Escalar Escalar Comum 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 Diário 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 Discutir 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 Durante 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 Esforço Esforço Elementar Elementar Excelente Excelente Experiência Experiência Farinha 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 Estrangeiro 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 Frente 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 Fritar 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 Qualificar Quantidade 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 Função 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 Modesto 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 Garagem 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 Profundo 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 Farinha Farinha Estrangeiro Estrangeiro Frente Frente Fritar Fritar Qualificar Qualificar Quantidade Quantidade Função Modesto Função Modesto 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 Garagem Garagem Profundo 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 Frase 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 Grau 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 Gramática 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 Isolar 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 Solitário 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 Ansiar 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 Abandonar 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 Variar 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 Ostentar 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 Investigar 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 Frase Frase Grau Grau Gramática Gramática Isolar 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 Solitário Solitário Ansear 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 Abandonar 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 Variar Variar Ostentar 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 Investigar 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 Preciso 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 Desaparecer 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 a medida a medida a medida a medida a medida lamento 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 morrer de fome 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 justificar 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 Tendir Anexar 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 Inspecionar 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 Preciso Preciso Desaparecer Desaparecer A medida A medida Lamento Lamento Morrer de fome Morrer de fome Justificar 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 Debicar 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 Tender Tender Anexar 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 Inspecionar 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 Percer 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 Seguro 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 Restaurar 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 ocupar jurores suspeito resmungar entreter 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 começar 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 parecer para ser seguro seguro restaurar restaurar adquirir adquirir ocupar ocupar chorar chorar suspeito suspeito resmungar resmungar entreter 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 Começar Começar Consumir 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 Compreender 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 Localização 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 Acelerar 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 Preservar 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 Maduro 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 Falta 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 Interrom Interromper 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 Superar 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 Exportar 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 Consumir Consumir Compreender Compreender Localização Localização Acelerar Acelerar Preservar Preservar Maduro Maduro Falta Falta Interromper Interromper Superar Superar Exportar Exportar Modificar 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 Estimativa 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 Conter 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 Apreciar 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 Insistir 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 Responsável 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Distinguir 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 Envolver 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 Invadir 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 Modificar Estimativa Estimativa Conter Conter Apreciar Apreciar Insistir Insistir Responsável Responsável A reconhecer A reconhecer Distinguir Distinguir Envolver Envolver Invadir Invadir Recompensa 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 Tormento 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 Lanciamento 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 Escape 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 Escape, escape, suportar, 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 exite, exite. Exite, exite. Routina, rutina, rutina, rutina. Substitute. 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 Potencial. 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 Negligência Recompensa Tormento Tormento Lançamento Lançamento Escape Escape Suportar Suportar Exit Exit Rotina Rotina Substituto Substituto Potencial Potencial Negligência Negligência Detalhe 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 Acalmares 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 Confundir 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 Recibo 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 Melhorar 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 Promover 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 Apropriado 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 Difuso 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 Privado 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 Ruína 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 Detalhe Detalhe Acalmar Acalmar Confundir Confundir Recibo Recibo Melhorar Melhorar Promover Promover Apropriado Apropriado Difuso Difuso Privado 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 Ruína Ruína Camada 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 Alterar 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 Especular 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 Impulso 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 Exercício 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 Ignorar 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 Representar 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 Esconder 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 Total 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 Vajular 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 Camada Camada Alterar Alterar Especular Especular Impulso Impulso Exercício 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 Ignorar 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 Representar 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 Ener Esconder 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 Celer Total Total Vajular Vajular Excepcional 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 Personalidade 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 Ampliar 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 Referir 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 Reembolso Reembolso Oportunidade 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 Poucos 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 Moderado 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 Confiável 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 Absorver 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 Excepcional Excepcional Personalidade Personalidade Ampliar Ampliar Referir Referir Reembolso Reembolso Oportunidade Oportunidade Poucos Poucos Moderado Moderado Confiável Confiável Absorver Absorver Produção 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 Meditar 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 Psicologia 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 Embaraçar 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 Reprovação 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 Residente 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 Resistir 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 Desconcertar 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 Afirmar 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 Admitem 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 Produção Produção Meditar Meditar Psicologia 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 Embaraçar 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 Reprovação Reprovação Resistente 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 Resistir Resistir Desconcertar 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 Afirmar Afirmar Admitem Admitem Pedestre 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 Perseguir 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Circular 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 Contemplar 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 Lidar 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 Adaptar 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 Adotar Enviar 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 Convencer 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 Pedestre Pedestre Perseguir Perseguir Faz de conta Faz de conta Circular Circular Contemplar Contemplar Lidar Lidar Adaptar Adaptar Adotar Adotar Enviar Enviar Convencer 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 Atributo 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 Pesquisa 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 Investir 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 Torcer 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Comunicar 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 Perplexo 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 Nervoso 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 Oposto 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 Atributo 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 Estim Pesquisa 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 Times Não Nervoso Pesquisa Contar com facilmente, facilmente, comunicar, comunicar, perplexo, perplexo, nervoso, nervoso, oposto, oposto, perdão, 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 perdão. Paciente, 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 paciente. Assistente, assistente, assistente. Cronograma, 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 cronograma. Sincere, sincero, sincero. Restringir, 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 restringir. Acalentar, 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 excluir, excluir, excluir. Genuíno, genuíno, genuíno. Selvagem, 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 selvagem. Perdão, perdão. Perdão, perdão. Paciente, paciente. Assistente, assistente. Cronograma, cronograma, cronograma. Cronograma, cronograma. Sincere, sincero. Sincere, sincero. Acalentar, acalentar. Excluir, excluir. Genuíno, genuíno. Selvagem, selvagem, selvagem. Intrincado. 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 Exótico. 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 Imperativo. 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 Imperativo Adequado 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 Mútuo 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 Espléndido 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 Brilhante 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 Supremo 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 Minucioso 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 Atlético 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 Intrincado Intrincado Exótico 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 Imperativo Imperativo Adequado Adequado Mútuo 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 Espléndido 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 Brilhante 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 Supremo Supremo Minucioso Minucioso Atlético Atlético Final 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 Destrutivo 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 Distante 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 Vliberar 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 Separado 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 Luto 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 Fisica 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 Transparente 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 Obstinado 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 Experimentares 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 Final Final Destrutivo Destrutivo Distante Distante Deliberar Deliberar Separado Separado Luto Luto Fisica Fisica Transparente Obestinado Obestinado Experimentares Experimentares Pontual 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 Grosseiro 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 Perfrível 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 Profrível Nu 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 Semnino Semnino Feminino Feminino Deficiente 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 Conciso 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 Glicado 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 Tendência 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 Carreira 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 Pontual Pontual Grosseiro Grosseiro Profrível 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 Nul Nul Feminino 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 Deficiente 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 Conciso Conciso Em D休息 TENDÊNCIA TENDÊNCIA CARREIRA CARREIRA VOTO 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 ESCRAVIDÃO 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 ARQUITETURA 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 APLAUSO 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 ESCRAVIDÃO 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 TUMOMETRU SUSPENDER SUSPENDER HERDAR 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 CARACTERÍSTICA 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 REFORÇAR 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 VOTO VOTO ESCRAVIDÃO 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 ARQUITETURA ARQUITETURA APLAUSO APLAUSO ESCRAVIDRA ESCRAVIDA ESCRAVIDORA ESCRAVIDA ESCRAVIDADURA TUMOMETRU TERMOMETRU TUMOMETRU TUMOMETRU SUSPENDER 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 HERDAR Herdar Característica Reforçar Reforçar Acusar 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 Despesas 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 Extremo 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 Esticam 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 Ceremonia 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 Arrepender 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 Empreendimento 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 Atingir 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 Tragédia 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 Avarento 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 Acusar Acusar Despesas Despesas Extremo Extremo Esticam Esticam Cerimônia Cerimônia Arrepender Arrepender Empreendimento Empreendimento Atingir 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 Tragédia 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 Avarento Avarento Desemprego 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 Externo 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 Equador 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 Estima 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 Racional 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 Alfabetizado 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 Conservador 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 Puro 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 Obscurecer 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 Esquisito 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 Desemprego Desemprego Externo Externo Equador Equador Estima Estima Racional 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 Alfabetizado Alfabetizado Conservador Conservador Puro 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 Obscurecer 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 Esquisito Esquisito São 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 Estrutura 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 Aristocracia 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 Salário 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 Grave 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 Zelo 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 Tentativas 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 Fardo 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 Reino 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 Vago 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 São 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 Estrutura 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 Aristocracia Aristocracia Salário Salário Grave 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 Zelo Grave 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 fardo, reino, reino, vago, vago, aparente, 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 inteira, 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 estabelecer, 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 absurdo, exigem, 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 exigem. Fornecem. 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 Crepúsculo. 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 Estabelecer Estabelecer Absurdo Absurdo Exigem Exigem Fornecem Fornecem Bruto Bruto Quadro, Armação Quadro, Armação Fonte Fonte Crepúsculo Crepúsculo Consciente 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 Abstrato 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 Concreto 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 Entável 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 Alívio 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 Excelente 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 Conceder 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 Empreender 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 Defesa 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 Tímido 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 Consciente Consciente Abstrato Abstrato Concreto Concreto Notável Notável Alívio Alívio Excelente 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 Conceder Conceder Empreender 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 Defesa 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 Tímido 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 Durável 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 Cospiclo 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 Cospiclo, assimilar, 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 solene, solene. Notário, 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 prosseguir, 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 sutil, 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 Utilizar, 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 Converter, 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 Desprezar, 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 Durável, durável, Cospiclo, Cospiclo, Assimilar, assimilar, Selene, 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 notário, 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 prosseguir, prosseguir, sutil, 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 utilizar, 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 converter, converter, Desprezar, desprezar, satisfazer, 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 IMMAMURIÁL CONSTRUTIVO CONSTRUTIVO COMPENSAR 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 ENCONTRO 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 TÍPICA 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 INTENSO 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 ESPECIALIZAD ESPECIALIZAD Especializar Especializar Trair 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 Dominar 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 Satisfazer Satisfazer Imamorial Imamorial Construtivo Compensar Compensar Encontro Encontro Típica Típica Intenso Intenso Especializar 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 Trair 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 Dominar 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 Primitivo 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 Aviação. Aviação. Navegação. 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 Recurso. 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 Temporário. 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 Par 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 Agricultura 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 Incômodo 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 Crueldade 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 Preencha 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 Aviação Aviação Navegação Navegação Recurso Recurso Temporário Temporário Par 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 Agricultura 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 Incômodo 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 Crueldade Crueldade Preencha 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 Absoluto, 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 Renderizar, 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 Suplicar, Planar, 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 Ajustar, 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 Dissoluto, Dissoluto, Rigoroso, 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 Felicidade, Felicidade, Antipatia, Antipatia, Antipatia Antipatia Gerar Gerar Absoluto Absoluto Reindirizar Suplicar Suplicar Planar Planar Ajustar Ajustar Dissoluto Dissoluto Rigoroso Rigoroso Felicidade Felicidade Antipatia 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 Reação 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 Atmosfera 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 Excesso 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 Limora 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 Demora Indispensável 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 Obrigação 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 Oráculo 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 Herdeiro 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 Essencial 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 Reação Reação Atmosfera Atmosfera Satélite Satélite Excesso Excesso Limora Limora Indispensável 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 Obrigação Obrigação Oráculo Oráculo Herdeiro 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 Essencial Essencial Constante 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 Incurável 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 Infinito 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 Irresistível 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 Estéril 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 Distinto 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 Especial 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 Denso 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 Diplomacia 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 Testemunha 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 Constante Constante Incurável 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 Infinito Infinito Irresistível 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 Estéril 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 Distinto 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 Testemunha Ambigo 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 Popa Popa Copa Anarquia 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 Escrutínio 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 Reputação 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 Esporão 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 Categoria 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 Desgraça 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 Uso 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 Instituição 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 Ambigo Ambigo Copa Copa Anarquia Anarquia Escrutínio Escrutínio Reputação Reputação Esporão Esporão Categoria Categoria Desgraça Desgraça Usó Usó Instituição Instituição Utilitário 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 Panorama 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 Posteridade POSTERIDAD 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 DESCENDÊNCIA 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 CONGRESSO 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 Álgebra 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 Geometria 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 Estada 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 Expedição 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 Utilitário Utilitário Panorama Panorama Posteridade Posteridade Descendência Descendência Desfarce Desfarce Congresso 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 Algebra Álgebra Geometria Geometria Estada 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 Expedição 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 Órbita 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 Canal 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 Profecia 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 Devastação 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 Vívido 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 Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Arrogante 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 Contra 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 Semiante 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 Identificação Órbita Órbita Canal Canal Profecia Profecia Devastação Devastação Vívida Vívida Relação sexual Relação sexual Arrogante Contra Contra Semelhante Semelhante Identificação Identificação Imaginarium 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 Impressionante 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 Ansioso 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 Ária 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 Envergonhável Engenhan Envergonhável Engenhan Envergonhável Brisa 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 Trazer 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 Atenção 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Imaginário Imaginário Impressionante Impressionante Ansioso Ansioso Área Envergonhado Envergonhado Tarefa Tarefa Brisa Brisa Trazer Trazer Atenção Atenção Com um ouro Com um ouro Certo 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 Enganação 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 Faculdade 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 Queixa 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 Conveniente 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 Conversação 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 Custo 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 Crédito 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 Enganar 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 Certo Certo Enganação Enganação Faculdade Faculdade Queixa Queixa Conectar Conectar Conveniente Conveniente Conversação Conversação Custo 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 Crédito 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 Enganar Enganar Decidir 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 Partem 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 Depender 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 Depressivo 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 Descobrir 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 Discussão Em Dobro Em Dobro Em Dobro Em dobro, dúvida, 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 educação, educação. Educação, educação, esvaziar, 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 decidir, decidir, partem, partem, depender, depender, depressivo, depressivo, descobrir, descobrir, discussão, discussão, em dobro, em dobro, dúvida, 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 educação, educação, esvaziar, 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 o suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente, igual, 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 especialmente, 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 exatamente, Exatamente. Exatamente. Examinar. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Falha. 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 Ajuste Apertar 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 Previsão 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 O suficiente O suficiente Igual Igual Especialmente Especialmente Exatamente Exatamente Examinar Examinar Com licença Com licença Falha Falha Justo Justo Apertar Apertar Previsão 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 Franco 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 Inseto 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 Em vez de Em vez de Façam plano Façam plano Façam plano Façam plano Certificação Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê Certificar-se Certificar-se Pequê Ocupação 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 Prisão 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 Secretário Secretário Silêncio 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 Temperatura 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 Frango Frango Inseto 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 Em vez de Em vez de Faça um plano Faça um plano Certificar-se de que? Certificar-se de que? Ocupação Ocupação Prisão 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 Secretário 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 Silêncio 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 Temperatura 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 Comércio 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 Vegetal Alegre Limitares Recorrer Recorrer Situação 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 Deleite 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 Almirante 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 Velório 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 Tesouro 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 Comércio Comércio Vegetal 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 Alegre Alegre Limitar Limitar Recorrer 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 Situação 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 Deleite Deleite Almirante 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 Velório 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 Tesouro Tesouro Admiração 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 Assentimento 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 Renda 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 Combustível 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 Mobília 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 Abrigo 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 Território 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 Imitação 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 Alternativa 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 Folhagem 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 Admiração Assentimento Assentimento Renda Renda Combustível Combustível Mobília 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 Abrigo Abrigo Território Território Imitação Imitação Alternativa Alternativa Folhagem Folhagem Prefácio 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 Travessura 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 Seída Saída 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 Superfície 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 Barganha 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Ignorância 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 Popularidade 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 Mercadoria Antecessor 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 Prefácio Prefácio Travessura Travessura Saída Saída Superfície Superfície Barganha Barganha Atrazar para Atrazar para Ignorância Ignorância Popularidade Popularidade Mercadoria 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 Antecessor Antecessor Hospitalidade 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 Traço 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 Traidor 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 Enigma 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 Consolo 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 Visão 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 Traição 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 Pasto 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 Renome 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 Embarcação 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 Hospitalidade Hospitalidade Traço Traço Traidor Traidor Enigma 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 Consolo Consolo Visão Visão Traição 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 Pasto 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 Renome Renome Embarcação 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 VESTIGIO VESTIGIO DESCANSO 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 CULHEITA 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 TATO 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 ILEMENTO 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 DOR DOR TATO 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 Temperança Temperança Temperamento 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 Espécime Vestígio Vestígio Descanso Descanso Colheita Colheita Tato Tato Elemento Elemento Dor Tumulto Tumulto Temperança Temperança Temperamento 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 Expansão 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 Relance 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 Veia 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 Convers Conclusão Revolta 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 Pessimista 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 Divernaio 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 Mistura 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 Especialista 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 Estes 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 Expansão Expansão Relance Relance Veia Veia Conclusão Revolta Revolta Pessimista Pessimista Devernaio Devernaio Mistura Mistura Especialista Especialista Estes Estes Pionairo 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 Vingança 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 Montantes 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 Repouso 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 Autor 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 Público 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 Ambit Trono 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 Perspetiva Expressão 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 Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Pioneiro Pioneiro Vingança Vingança Montante Montante Repouso Repouso Autor Autor Público 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 Trono Trono Perspetiva 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 Expressão 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 Bem feito Bem feito Bem feito Subúrbio 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 Desculpa. 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 Proposta. 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 Estágio. 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 Suburiado. 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 Drenar. 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 Nacionalidade. Nacionalidade. Nacionalidade Nacionalidade Entrada 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 Chegada 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Subúrbio Subúrbio Desculpa Desculpa Proposta Proposta Estágio Estágio Subúrbio 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 Danar Danar Nacionalidade Nacionalidade Entrada Entrada Chegada Chegada Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Maioria 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 temos 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 pista 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 parlamento 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 juramento 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 raro 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 Receita 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 Imenso 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 Coçar 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 Pressão 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 Maioria Maioria Temos Temos Pista 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 Parlamento Parlamento Juramento 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 Raro 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 Receita 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 Imenso Imenso Ginso Casar Ros��게요 Caçar Pressão Passar Gileira 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 Pegч làm Geleira Metrópole 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 Predaria 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 Verso 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 Incidente 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 Incapacidade 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 Compactar 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 Eleição 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 Caridade 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 Chaminé 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 Metrópole Predaria Predaria Verso Verso Incidente 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 Incapacidade 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 Compactar 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 Eleição 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 Caridade 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 Chaminé 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 Ministro 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 Levantar 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 Reciclar 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 Distância Armazenamento 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 Sena 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 Gesto 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Direto 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 Conduda 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 Ministro Ministro Levantar Levantar Reciclar Reciclar Distância 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 Armazenamento Armazenamento Cena Sena Gesto 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 De uma vez De uma vez Direto 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 Conduda 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 Aspeto 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 Colónia Afinalmente 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 Comportamento 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 Decair 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 Pano 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 A Filosofia A Filosofia A Filosofia A Filosofia A Filosofia Vítima 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 Bílhão 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 Aspeto 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 Colónia Colónia Afinalmente Afinalmente Comportamento 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 Imigrante. A filosofia. A filosofia. Vítima. Vítima. Bilhão. Bilhão. Armamento. 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 De uma vez só. De uma vez só. De uma vez só. De uma vez só. Finalmente 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 Informação 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 Ponto 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 Interação 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 Entrevista 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 Principalmente 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 Guerra 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 Nativo 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 Armamento Armamento De uma vez só De uma vez só Afinalmente Afinalmente Informação Informação Ponto Ponto Interação Interação Entrevista Entrevista Principalmente Principalmente Guerra Guerra Nativo 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 Nem 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 Obedecer 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 Operar 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 Operação 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 Pena 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 Produzir 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 Provar 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 Rapidamente 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 Reduzir 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 Geladeira 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 Nem Nem Obedecer Obedecer Operar Operar Operação Operação Pena Pena Produzir Produzir Provar 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 Rapidamente Rapidamente Reduzir Reduzir Geladeira Geladeira Recusar 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 Religioso 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 Exigir 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 Resposta 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 Rezo 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 Segurança 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 Senior 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 Sentido 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 Servir Afiado 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 Recusar Recusar Religioso Religioso Exigir Exigir Resposta Resposta Rezo Rezo Segurança Segurança Senhor Senhor Sentido Sentido Servir Servir Afiado Afiado Desiar 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 Subtrair 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 Sugerir 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 Descanse 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 imposto 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 do que do que do que do que ton 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 calças 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 união 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 valioso 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 Passear Passear Subtrair Subtrair Sugerir Sugerir Descanse Descanse Imposto Imposto Do que? Do que? Tor Tor Calças Calças União União Valioso Valioso Lazer 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 Propriedade 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 Planeta 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 Organização 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 Nomear 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 competir Acusação 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 Tortura 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 Graduado 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 Física 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 Lazer Lazer Propriedade Propriedade Planeta Planeta Organização Organização Nomear Nomear Competir 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 Acusação Acusação Tortura 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 Graduado 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 Física 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 Chalet 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 Riqueza Todo 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 Sei 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 Abandono 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 Aceitar 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 Conta 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 Conquistar 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 Viciado. Adolescência. 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 Chalé. Chalé. Riqueza. Riqueza. Todo. Todo. Sei. Sei. Abandono. Abandono. Aceitar. Aceitar. Conta. Conta. Conquistar. Conquistar. Viciado. Viciado. Adolescência. Adolescência. Vantagem. 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 Anunciar. 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 Aconselhar. 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 Analisar. Analisar 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 Antiguidade 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 Argumento 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 Auxiliado 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 Auxiliar Associado 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 Atrai 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 Horrível 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 Vantagem Vantagem Anunciar Anunciar Aconselhar Aconselhar Analisar Analisar Antiguidade Antiguidade Argumento Argumento Auxiliar Auxiliar Associado 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 Atrai Atrai Horrível Horrível Dobrar 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 Benefício 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 Respirar 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 Capaz 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 Cotar 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 Comparar 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 Complicado 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 Componente 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 Concentrado 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 Conceito 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 Dobrar Dobrar Benefício Benefício Respirar Respirar Capaz Capaz Clutar Comparar Comparar Complicado Complicado Componente Componente Concentrado Concentrado Conceito Conceito Condição 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 Conformar 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 Enfrentar 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 Felicitar 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 Construir Considerar 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 CONSULTAR 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 contato resumir 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 contraste conveniência conveniência condição conformar conformar enfrentar felicitar felicitar considerar considerar consultar 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 contato 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 resumir resumir contraste conveniência 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 colaborar 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 prever 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 Cooperação 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 Criatura 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 Criminoso 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 Cepinha 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 Dívida 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 Declínio 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 Escolher 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 Decorar 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 Colaborar. Colaborar. Prever. Prever. Cooperação. Cooperação. Criatura. Criatura. Criminoso. Criminoso. Zapinha. Zapinha. Dívida. Dívida. Declínio. 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 Escolher. Escolher. Decorar. Decorar. Diminuir. 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 Defeito. 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 Entregar. 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 Descrever. 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 Baga tela. O comunismo. Diminui. 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 O comunismo Maré 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 Espetáculo 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 Estátua 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 Sermão 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 Diminuir Diminuir Defeito Defeito Entregar Entregar Descrever Descrever Bagatela Bagatela O comunismo O comunismo Maré Maré Espetáculo Espetáculo Estátua 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 PERSÁGIO DIAMETRO 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 ADVERSIDADE 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 LAÇO 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 SATISFAÇÃO 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 ESTADO 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 ORADOR 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 RESGATAR 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 PRADO 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 ESCASSEZ 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 Presságio Presságio Diâmetro Diâmetro Adversidade Adversidade Laço Satisfação Satisfação Estado Estado Orador Orador Resgatar Resgatar Prado Prado Escassez Escassez Desilusão 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 Decreto 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 Prigo 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 Lesório Padronizar 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 Fluido 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 Discipulo 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 Máxima 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Miares de Dramaturgo 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 Trégua 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 Desilusão 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 Decreto 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 Perigo Perigo Padronizar 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 Fluido 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 Discipulo Discípulo Máxima Máxima Milhares de Milhares de Dramaturgo Dramaturgo Trégua Trégua Colicar 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 Inspiração 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 Atrito 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 Digestão 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 Consalho 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 Símbolo 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 Valor 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 Transição 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 Pausa Pausa, 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 gulicar, gulicar, inspiração, inspiração, atrito, atrito, digestão, digestão, versículo, versículo, concelho, concelho, símbolo, símbolo, valor, valor, transição, transição, pausa, pausa, silencioso, 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 pegão, 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 pessoal, 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 conferência, 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 Conferência Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Acesso 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 Acompanhar 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 Iras 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 Orientação 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 Obstáculo 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 Silencioso 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 Pergão 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 Pessoal 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 Conferência 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Acesso Acesso Acompanhar Acompanhar Irás Irás Orientação Orientação Obstáculo Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Madeira 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 Majestade 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 Obra-prima 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 Estatura 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 Astronauta, retorta, 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 retorta. Consequência, conseqüência, 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 conseqüência Política Pedir desculpas Pedir desculpas Madeira Madeira Majestade Majestade Obra-prima Obra-prima Estatura Estatura Assumir Assumir Astronauta Retorta Retorta Consequência Consequência Política Política Aniversário 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 Ponto de Vista Testemunho 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 Refúgio 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 Solução 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 Acessível 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 Prêmio 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 Procriar 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 Estranho 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 Aniversário Aniversário Alcance 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Testemunho Testemunho Refúgio 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 Reduzza Acessão Solução Acessível 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 Prémio Procriar Procriar Estranho Estranho Guerreira 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 Conportes 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 Carne 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 Destino 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 Desenvolve 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 Diligente 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 Dividir 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 Económico Econômico 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 Emergência 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 Barrera Barrera Comportes Comportes Carne Carne Destino Destino Desenvolve Desenvolve Diligente Diligente Dividir Dividir Viver Viver Econômico Econômico Emergência 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 Empregar 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 Habilitar 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 Incentivar 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 Inimigo 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Apagar 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 Exposição 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 Explicar 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 Explorar 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 Extinto 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 Empregar Empregar Habilitar Habilitar Incentivar Incentivar Inimigo 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 Meio ambiente Meio ambiente Apagar Apagar Exposição Exposição Explicar 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 Explorar Explorar Extinto Extinto Fascinar 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 Frosz 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 Figura A figura A figura A figura Grip 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 Fragil 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 Generoso 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 Pressa 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 Imaginação 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 Imediato 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 Fascinar Fascinar Fros 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 A figura A figura Grip Grip LOCA Dobra c Dobra Fragil Dobra Fragil Fragil iums Sol fire Fragil Legenda Legenda E Fragilan Fragilan pressa imaginação imaginação imediato imediato incluir 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 aumentares 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 incrível 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 independente 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 INDUSTRIA INFANTIL 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 INFORMAR-SE 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 INSTRUÇÃO 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 INSULTO 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 INCLUIR 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 Indústria Indústria Infantil Infantil Informar Instrução Instrução Insulto Insulto Intentar Intentar Interpretar 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 Convite 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 Irritar 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 Necessário Necessário Vizinhança Vizinhança Transbordar 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 Culpa 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 Elvo 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 Humanidade 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 Química 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 Interpretar Interpretar Convite Convite Irritar Irritar Necessário Necessário Vizinhança Vizinhança Transbordar Transbordar Culpa Culpa Alvo Alvo Humanidade Humanidade Química 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 Proposição 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 Miniatura 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 Ligação 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 Providência 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 compaixão angústia 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 instalação 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 higiene 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 conspiração 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 Conformidade Proposição Miniatura Miniatura Ligação Ligação Providência Providência Compaixão Compaixão Angústia Instalação Instalação Higiene Higiene Conspiração Conspiração Conformidade Conformidade Permissão 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 Persuadir 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 Vencimento 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 Profissão 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 Propor 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 Proteger 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 Propósito Propósito Prejudicial 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 Dura 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 Recomendar 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 Permissão Permissão Persuadir Persuadir Vencimento Vencimento Profissão Profissão Propor Proteger 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 Propósito Propósito Prejudicial 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 Dura 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 Recomendar 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 Permissão 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 Lembrar Garantia 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 Idênticum 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 Idêntificar 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 Expandir 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 Habitar-se 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 Inspirar 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 Germe 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 Gravidade 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 Permanecer Permanecer Lembrar 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 Garantia Garantia Identicum 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 Identificar 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 Expandir 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 Habitar-se Inspirar E Expandir Germe Gravidade Gravidade Flutuador 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 Amor 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 Entragir-se 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 Repreender-se 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 Imitar Fiel 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 Predizer 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 Tonte 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 Seca 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 Nervo 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 Flutuador Flutuador Amor Amor Interagir Interagir Repreender Repreender Imitar 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 Fiel Fiel Predizer 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 Tonte 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 Seca Seca Nervo 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 Voga 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 Ditador 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 Desordem 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 Câncer 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 Legislação 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 Simetria 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 Antiguidade 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 Dobrado 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 Padrão 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 Dispositivo 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 Voga Voga Ditador Ditador Desordem Desordem Câncer Câncer Legislação Legislação Simetria Simetria Antiguidade Antiguidade Dobrado 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 Padrão Padrão Dispositivo Dispositivo Contágio 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 Sátira 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 Sensato 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 Sensível 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 Sério 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 Suscríbrio Garantir 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 Tintura 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 Ilegalmente 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 Orgulhoso 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 Trimestre 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 Contágio Contágio Sátira Sátira Sensato Sensato Sensível Sensível Sério 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 Garantir Garantir Tintura Tintura Ilegalmente 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 Orgulhoso Orgulhoso Trimestre Trimestre Repetir 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 Tsofra 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 Cercar 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 Formidável 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 Perapia 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Transferir 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 Transporte 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 Tretar 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 Tratar Triunfun 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 Repetir Repetir Sofra Sofra Cercar Cercar Formidável Formidável Terapia Assim sendo Assim sendo Transferir Transferir Transporte Transporte Tratar Tratar Triunfun Triunfun Únicum 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 A não ser que Costumeiro 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 Bem-estar 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 Difundidum 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 Difundido. Frida. 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 Importam. 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 Significar. 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 Remédio. 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 Oficial. 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 Únicum. Únicum. A não ser que... A não ser que... Costumeiro. Costumeiro. Bem-estar. Bem-estar. Difundido. Difundido. Frida. Frida. Importam. Importam. Significar. Significar. Remédio. Remédio. oficial. Official. Optinão. Opinião. Opinião. Opinião Próprio 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 Período 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 Sólido 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 Portante 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 De várias De várias De várias De várias Veículo 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 Compartilhar 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 Estante. Piorar. 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 Opinião. Opinião. Próprio. Próprio. Período. Período. Sólido. Sólido. Portanto. Portanto. De várias. De várias. Veículo. Veículo. Compartilhar. Compartilhar. Estante. 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 Piorar. Piorar. Adoração. 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 Deslizar. 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 Resolver. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Durido-m, 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 durido-m Son, 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 son Falar, falar, falar Gastar 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 Censura 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 É bono É bono É bono É bono Adoração Adoração Deslizar Deslizar Resolver Resolver Em breve Em breve Durido-me 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 Som Som Falar 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 Gostar Gostar Falar Campanha Aparar Construir 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 Implemento 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 Catastrofe 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 Acidente 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 Distrito 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 Direção 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 Dimite 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 Postergás 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 Campanha Campanha Aparalho Aparalho Construir Construir Implemento Implemento Catástrofe 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 Acidente 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 Distrito Distrito Direção 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 Limite 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 Postergás 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 Permitir 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 Exajorar Exajorar Exagerar Equipar Enfeite 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 Fornecer 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 Avançar 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 Embarcar 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 Fornecer 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 Privar 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 Derivar 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 Permitir Permitir Exagerar Exagerar Equipar 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 Avançar 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 Derivar 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 Algrás 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 Nutris 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 Verificar 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 Jurar 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 Maravilha 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 Peculiaridade 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 Refletir 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 Subir 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 Descer 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 República República Algrar Algrar Nutrir Nutrir Verificar Verificar Jurar Jurar Maravilha Maravilha Peculiaridade Peculiaridade Refletir Refletir Subir Subir Descer 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 Menção 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 Citar 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 Aproveitar 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 se utuzentar se utuzentar coordenar 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 elogio 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 merecer 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 adição 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 corresponder 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 menção menção citar aproveitar 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 pregar 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 se utuzentar se utuzentar se utuzentar se utuzentar codenar 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 elogio 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 e e e elogio merecer 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 RELEMBRAR 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 MECHER 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 CONTRADITÓRIO ABORDAGEM 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 Emancipar 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 Classificar 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 Murchar 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 Assombrar 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 Commeter 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 Afirmação 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 Relembrar 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 Abordagem Emancipar Emancipar Classificar Classificar Murchar Murchar Assombrar Assombrar Cometer Cometer Afirmação Afirmação Animar 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 Aplique 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 Decepcionar 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 Transgressão 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 Panela 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 Proporcionar 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 Traduzir 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 Encantar 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 Malícia 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 Suicídio 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 Animar Animar Aplique Aplique Decepcionar 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 Transgressão Transgressão Panela Panela Econom Proporcionar Proporcionar Locas Com elle Programa Malícia Suicídio Suicídio Vento 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 Declaração 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 Transformares 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 Transformar Telescópio 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 Surpreender 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 Expor 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 Penetrar 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 Pessoa 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 Escribir Estreir 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 Kerimbo 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 Vento Declaração Declaração Transformares Transformares Telescópio Telescópio Surpreender Surpreender Expor Expor Penetrar Penetrar Pessoa Pessoa Extrair Extrair Carimbo Kerimbo Implicar 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 Determinar 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 Tumlu 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 Hipots 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 Cimeira 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 Indicar 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 Sul 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 Perfurar 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 Pavor Frequentemente 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 Implicar Implicar Determinar Determinar Túmulo Túmulo Hipótese Hipótese Cimeira Cimeira Indicar Indicar Sul Sul Perfurar Perfurar Pavor Pavor Frequentemente Frequentemente Tédio Tédio Tedio 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 Conhecer 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 Substância 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 Credo 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 Prostimento 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 Procedimento Textil 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 Raio 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 Estutísticas 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 Estável 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Tédio Tédio Conhecer Conhecer Substância Substância Credo 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 Procedimento Procedimento Textil Textil Raio 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 Estutísticas 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 Estável 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 Esboço Projeto Esboço Esboço Projeto Cuspir 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 Adoptivo 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 Trabalhe Trabalhe Pminoso Trabalhe Pminoso Trabalhe Ponoso Trabalhe Ponoso Prolongar 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 Passado 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 Semblante 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 Pulso 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 Sultrar 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 Dispensar 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 Partida 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 Cuspir Cuspir Adoptivo Adoptivo Trabalho penoso Trabalho penoso Prolongar Prolongar Passado Passado Semblante Semblante Pulso Pulso Sultrar Sultrar Dispensar 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 Partida Partida Fundida 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 Perturbar 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 Inclinar 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Definhar Definhar Ilustrar 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 Economia 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 Melancólico 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 Calcular 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 Culverdia 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 Fundida 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 Perturbar Perturbar Inclinar Inclinar As vezes As vezes As vezes Definhar 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 Ilustrar Ilustrar Economia 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 Melancólico 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 Calcular 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 Culverdia 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 Confiança 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 Entusiasmo 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 Vergonha 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 Soborno 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 Proporção Sufrágio 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 Discurso 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 Gratidão 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 Pecado 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 Herança 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 Confiança Confiança Entusiasmo 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 Vergonha Vergonha Soborno Soborno Proporção 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 Sufrágio Sufrágio Descursos Discurso Caste plans Caste E Herança Contenda Doação 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 Continente 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 Ênfase 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 Sinceridade 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 Piedade Violência 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 Apetite 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 Capacidade 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 Paciência 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 Contenda Contenda Doação Doação Continente Continente Ênfase Ênfase Sinceridade Sinceridade Piedade Piedade Violência Violência Apetite Apetite Capacidade Capacidade Paciência 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 Como expectar Como expectar Como expectar Como expectar Extensão 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 FATORES COMUNIDADE COMUNIDADE FEE 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 SIGNIFICADO 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 IMPRESSÃO 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 ANÁLISE 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 TREVALHO Trabalho 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 Prospectar Prospectar Extensão Extensão Fatores Fatores Comunidade Comunidade Fé Fé Significado Significado Impressão Impressão Tensão Tensão Análise Análise Trabalho Trabalho Indignação 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 Realização Realização Resmenalização 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 Renalizar Realizar Realizar Violar 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 Passo largo Passo largo Passo largo Aperto 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 Tropeçar 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 Lógica 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 Eloquência 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 Indignação 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 Realização Realização Generalização 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 Realizar Realizar Violar 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 Passoτα Traeter Weiser utensílios Justiça Aperte Aperte Tropeçar Tropeçar Lógica Lógica Eloquência Eloquência Passatempo 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 Combinar 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 Relacionar 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 Prendir 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 Encarnar 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 Ameaça 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 Darómetro 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 Mérito 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 Evidência 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 Tirania 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 Passatempo Passatempo Combinar Combinar Relacionar Relacionar Prender Prender Encarnar Encarnar Ameaça Ameaça Darómetro Darómetro Mérito Mérito Evidência 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 Tirania Tirania Persistir 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 Tremers 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 Teatro 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 Comparecer 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 Evitar 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 Acordado 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 Fresco 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 Afetar-se Afetar 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 Estouro 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 A futuro Presente 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 Persistir Persistir Tremers Tremers Teatro Teatro Comparecer Comparecer Evitar 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 Acordado Acordado Fresco Fresco Afetar-se 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 Ser bom para Ser bom para Febre 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 Luta 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 Falácia 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 Astronomia 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 Desespero 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 Fogo 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 Nubuloso 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 Vidro 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 Luva 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 Ser bom para Febre Febre Luta Falácia Falácia Astronomia Astronomia Desespero Desespero Fogo Fogo Nubuloso Nubuloso Vidro Vidro Luva Luva Esquecimento 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 Grama Urama show 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 hábito 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 acontecer 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 saúde 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 capacete 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 útil pont 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 ponte esquecimento esquecimento grama grama chão chão acho acho hábito hábito acontecer acontecer saúde saúde capacete capacete útil útil pont pont er 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 queimar 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 biogum 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 Botão 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 Praga 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 Calendário 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 Dinheiro 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 Identidade 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 Campeão 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 Mães de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Erro Erro Queimar Queimar Biogum Biogum Botão Botão Praga Praga Calendário Calendário Dinheiro Dinheiro Identidade Identidade Campeão 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Finança 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 Calão 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 Vácuo Vácuo Época 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 RIDÍCULO ANALOGIA ÉTICA INFÁNCIA 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 CONSTITUIÇÃO 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 FINANÇA FINANÇA CALÃO CALÃO VÁCUO ÉPOCA EPIDEMIA 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 RIDÍCULO 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 ANALOGIA 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 ÉTICA 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 INFÁNCIA 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 CONSTITUIÇÃO CONSTITUIÇÃO POBREZA 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 FENOMEN 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 POZINHO 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 Declarar 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 Aprovar 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 Conciliar 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 Contribuir-se 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 Distribuir-se 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 Distinguir Extinguir 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 Elegia 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 Pobreza Pobreza Fenómeno Fenómeno Pauzinho Pauzinho Declarar Declarar Aprovar Aprovar Conciliar Conciliar Contribuir Contribuir Distribuir 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 Extinguir Extinguir Elegia Elegia Dialete 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 Arado 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 Tignidade 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 Misericórdia Doutrina 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 Chintoma 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 Disciplina 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 Manuscrito 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 Miséria 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 Fundação 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 Dialecto Dialecto Arado Arado Dignidade Dignidade Misericórdia Misericórdia Doutrina 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 Sintoma 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 Disciplina 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 Manuscrito 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 Miséria 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 Fundação Fundação Coção Coçao 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 Fama 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 Reynav 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 Eficiência 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 Viologia 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 Limpar 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 Treinador 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 Medio 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 Memória 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 Oceano 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 Conceição Conceição Fama Fama Reynav Reynav Eficiência 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 Viologia Eficiência Viologia Eficiência Limpar 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 Treinador Treinador Médio Médio Memória Memória Oceano Passar 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 Desajeiro 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 PESSAGEIRO EMPRESA 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 CONCURSO 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 CONTINUAR 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 AL CONTROL AL CONTROL AL CONTROL AL CONTROL SOFÁ 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 CONTAGEM 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 Coragem 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 Curva 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 Passar Passar Passageiro Passageiro Empresa Empresa Concurso Continuar Continuar Ao controle Ao controle Sofá Sofá Contagem Contagem Coragem Coragem Curva 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 Deserto 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 Dificuldades 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 Eutrónico 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 E o trônico Espero 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 Fábrica 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 Alimentação 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 Voar 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 Fluxo 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 Idiota 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 A floresta A floresta A floresta Deserto 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 Dificuldade Dificuldade E o trônico E o trônico Espero 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 Fábrica 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 Alimentação 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 Voar 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 Fluxo 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 Idiota Idiota A floresta A floresta A floresta Congelar 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 Amizade 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 Fumaça 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 Ganho 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 Galeria 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 Lixo 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 Portão 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 Reunir 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 Bussola 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 Gênio 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 Congelar 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 Amizade 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 Fumaça 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 Ganho 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 Galeria Galeria Lixo 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 Portão 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 Reunir 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 Bussola 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 Gênio 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 Fantasma 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 Guarda 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 Metade 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 Corredor 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 Haltura 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 Horren 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 Horror Em geral Em geral Em geral Em geral Joia 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 Algria 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 Parece 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 Fantasma Fantasma Guarda Guarda Metade Metade Corredor Corredor Altura Altura Horror Horror Em geral Em geral Em geral Joia Joia Alegria Alegria Parece Parece Provista 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 Gerir 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 Casamento 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 Casar 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 Microscópio 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 Meia-noite 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 Mente 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 Missão 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 Paz 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 Porcento. Provista. Provista. Gerir. Gerir. Casamento. Casamento. Casar. Casar. Microscópio. Microscópio. Meia-noite. Meia-noite. Mente. Mente. Missão. Missão. Paz. Paz. Porcento. Porcento. Foto. 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 Plástico. 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 Placa. 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 Wats. 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 Placa. Placu. Pá. Placa. 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 Há. Pá. Pó. Pó. Preparar. 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 Empurrar. 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 Cuncar. 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 Receber 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 Foto Foto Plástico Plástico Placa Placa Dades Dades Possível Possível Pó Preparar Preparar Empurrar Empurrar Colocar Colocar Receber Receber Logo Registro 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 Aluguel 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 Retorna 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 Cobertura 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 Desistir 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 Grato 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 Estufa 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 Prejuízo 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 Harmonia 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 Criança 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 Registro Registro Aluguel Aluguel Retorna Retorna Cobertura Cobertura Desistir Desistir Grato Grato Estufa Estufa Prejuízo Prejuízo Harmonia Harmonia Criança Criança Conhecimento 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 Terra 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 Científico 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 Vieta 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 Dieta Temporada 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 Definição 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Beira 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 Segundo 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 Procurar 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 Conhecimento Conhecimento Terra 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 Científico 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 Dieta Dieta Temporada 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 Definição 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 Com certeza Com certeza Com certeza Beira Beira Segundo 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 Procurar 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 Selecionar 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 Serviço 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 prata suave 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 cibonete 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 soldado 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 alma 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 espaço 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 rapidez 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 picante selecionar selecionar serviço serviço prata 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 suave suave cibonete cibonete soldado 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 ONY OK PATREL P водanete slash salt pegre Anete Ela liga e cinere Rapidez Rapidez Picante Picante Estádio 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 Estilo 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 Bem-sucedido 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 Sistema 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 Sonolento Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Blitz 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 Vint 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 Dente Lixo 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 Problema 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 Estadio Estadio Estilo Estilo Bem-sucedido 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 Sistema Sistema Sonolento Sonolento Conto-me a mentira Conto-me a mentira Blitz 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 Problema Palha 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 Torção 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 Universidade 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 Despertar 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 Casamento 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 Largo 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 Ativo 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 Ataque 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 Fundo 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 Cancelar 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 Palha Palha Torção 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 Universidade Universidade Despertar Despertar Casamento 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 Ataque. Fundo. Fundo. Cancelar. Cancelar. Derramar. 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 Completo. 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 Criativo. 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 Danificar. 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 Destruir. 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 DOCUMENTO GANHAR 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 ECEITO 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 EFEITO ECEITO EUTRICIDADE 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 NEGRAO 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 Degrau Degrau Derramar Derramar Completo Completo Criativo Criativo Danificar Danificar Destruir-se Destruir-se Documento Documento Ganhar Ganhar Efeito 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 Eutricidade Eutricidade Negrau Negrau Desvanessa 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 Mês 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 Ficção 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 Attitud Eutido 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 Choque. Lacuna. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Mudança. 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 Curar. 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 Herói. 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 Desvaneça. Desvaneça. Mês. Mês. Ficção. Ficção. Atitude. Atitude. Choque. Choque. Lacuna. Lacuna. Lidar com. 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 Herói Importar 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 Fundição 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 Movimento 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 Agarrar 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 Filar 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 Gênero 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 Sobrevivência 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 Simbolizar 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 Questão 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 Questão. Menância. 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 Importar. Importar. Fundição. Fundição. Movimento. Movimento. Agarrar. Agarrar. Polar. Polar. Gênero. Gênero. Sobrevivência. Sobrevivência. Simbolizar. Simbolizar. Questão. Questão. Menância. Menância. Escola. Porto. Bom. Man. Sane. E. Pé. Obrigado.